Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Boa noite, ouvintes. Aos mais jovens, ou aqueles que não estão ligados à cultura nordestina, o centenário do alagoano Gerson Filho pode passar despercebido. Nascido a 12 de maio de 1915, Gerson Filho tem papel relevante em nossa música popular, sobretudo na arte de puxar o fole. Para reverenciar sua memória, convidamos o também alagoano Antônio Costa e o pernambucano José Batista Alves, dois pesquisadores da cultura nordestina. Com José Batista, que fala inicialmente, gravamos entrevista por telefone. Gerson Filho, rapaz, ele parece que era um cara diplomado, era um cara tudo diferente. Eu fiz uma entrevista com ele no dia 29 de julho de 89, lá na residência dele, lá no bairro de cirurgia, lá em Sergipe. Então, aí eu perguntei a ele, porque eu tenho 50 LPs dele, eu tenho uns 10, os 78, são 35, estamos faltando 2. Foram 18 pela Toda América e 17 pela RCA Vitor. Ele iniciou, Gerson Filho, na Toda América. A primeira música dele gravada foi Quadrilha na Cidade, que no outro lado é Catingueira do Sertão, não é isso? É, eu conheço. Eu fiz essa entrevista, essa entrevista está guardada. Ele começou de 53 até 57, de 57 ele foi para a RCA, foi até 72. De 72 ele saiu, foi para Musicolo. Aí começou o negócio caindo, a qualidade das gravações não era as mesmas. Inclusive, eu fiz até uma pergunta a ele a respeito da sanfona, porque se a gente escutar a música, todas as músicas da Toda América e da RCA Vitor, até 1972, o som da sanfona é diferente. Completamente. E eu perguntei a ele porquê, ele disse o seguinte, todas as vezes que eu ia para um show, eu levava duas sanfona, e a sanfona, que de preferência era Todeskine, essa que ele tocava. Então, molhou-se, que é aquele papelão, né, uma matéria muito frágil, então ela molhou-se e eu não tive como tocar, eu toquei na outra, então eu mandei uma pessoa consertar e essa camada fez questão de nunca me devolver, eu acho que como lembrança, né? Aí eu sei que ficou nisso. Eu tive o prazer de fazer essa entrevista com ele, porque para mim é o melhor sanfoneiro. A mulher dele, Clemilda, entrevistei-la e me contou esse fato. Ainda sobre a importância daquele sanfoneiro de Penedo, Alagoas, bem como a data do centenário de Gerson Filho, ouçam o que declarou o também alagoano Antônio Costa. Com muito prazer, né, Gerson Filho é alagoano e como eu, penedense, nascemos em Penedo, certo? Gerson Filho, muito primeiro, até a propósito, tem questionado algumas informações equivocadas que a gente observa na internet, por isso que eu tenho chamado a atenção aos pesquisadores e os amantes da cultura, ter muito cuidado com as informações na internet, não basta você ler na internet, pesquise, porque tem algumas informações equivocadas a respeito de Gerson Filho, o rei dos oito baixos e, salvo engano, tem até uma encicopleida dizendo que Gerson Filho nasceu em 1928. Nós, lá em Alagoas, eu digo nós porque eu sou muito ligado ao pessoal do forró.com, com os elenças, estão programando agora o forró desse ano em Maceió, vai ser homenagem ao centenário de Gerson Filho. Há também uma programação, no mesmo sentido, em Penedo. Gerson Filho, na verdade, nasceu no dia 12 de maio de 1915 e morreu no dia 6 de março de 1991. Eu tive a oportunidade de dançar com Gerson Filho, tocando em Penedo na Pedra da Arara. Conheci muito, tive o prazer de desfrutar do forró tocado por Gerson Filho. Tenho também aqui a cópia da identidade dele, que registra que ele nasceu efetivamente no dia 12 de maio de 1915. E tô trazendo, inclusive, aqui a cópia do PIS PASEP dele, que nasceu no dia 12 de maio de 1915. Não há dúvida quanto a isso. Tanto não há dúvida que Alagoas está comemorando o centenário de nascimento do nosso grande rei dos oito baixos, Gerson Filho. Para conhecer ainda mais a vida e obra do sanfoneiro Gerson Filho, aqui está um documento histórico extraído do acervo do pesquisador pernambucano José Batista Alves. Aracajú, 29 de julho de 1989. A partir deste instante, estamos iniciando em depoimento o maior compositor, cantor e instrumentista de oito baixos do Nordeste Brasil. Estamos referindo-se ao alagoas da cidade de Pernambuco. Só que em exibência, a vida, a obra, o talento e a glória que se celebrizou no cenário da música nordestina. Este é o primeiro programa nesta série apresentado por este artista, aqui para Fernandesco. As músicas dele são eternas. Elas são revestidas de um poder de magia que a gente não entende e não esquece porque ela conseguiu um milagre tirado do som que só lhe deu de baixo. É um envoltado às coisas de festa. Dito, ele transmite na sexta composição. É um autêntico compositor. Então eu tenho o prazer de apresentar hoje neste especial e a contínua do rei do VIII Baixos, que agora, neste momento, cumprimenta todos nós. Então vamos ouvir as palavras iniciais do Paulista de Oito Baixos, Gerson Filho. O prazer é todo meu. Tenho treinado hoje com um grande amigo meu e meu fã, o Batista. E quero também agradecer, só não, o Brasil, que tem me apoiado na minha família, foi Oito Baixos. E estou aqui, Batista, para qualquer coisa que você queira me comunicar. Pô, Gerson, como você começou a tocar sanfone, tem que idade? Como você começou a fazer música? Tocar, já, só cinco anos. Cinco anos. Doze anos. Doze anos. E você se lembra da sua primeira música, assim, que tocou pela primeira vez, assim? Não, não, não. A primeira vez, e o forró, e está gravado, assim, assim, está gravado na revista, toda a merca. É quadrilha, não é? É o forró. Forró, né? Depois a gente vai saber sua obra. Agora, além de me dizer esse instrumento de cansona, você toca outro instrumento, assim? Não, eu acho que é o criado da revista, eu acredito, meu Deus. É como é que nasceu o interesse pela música, assim? Não, é que isso aqui influenciou, no caso. Ninguém. Ninguém, né? É, outra coisa, e o que você dizia, a revista de Ganas Corumbas, ele não, assim, só foi a influência que teve na sua carreira artista de Ganas Corumbas. Grande. Grande, né? Ele deu o apoio, como é que é? Contra essa pessoa pra nós, isso. Eu não queria gravar, pra você ter uma ideia, eu não queria gravar. Pra mim não era nada gravar, então. Queria e ganhá, não. Ficou o jogo, porque ele me levou naquela merca, assim, eu queria ir, achando que era uma bobagem, gravar, gravar, pra quê? Mas foi o Venâncio e Curumba. Ele mesmo, por favor, aí. Graças à dupla Venâncio e Curumba, como declarou, Gerson Filho fez suas primeiras gravações na então gravadora Toda América. Antônio Costa, que também participa desta produção sobre Gerson Filho, fala das primeiras gravações daquele sanfoneiro. Eu tenho uma relação como pesquisador, como amante da cultura nordestina, né? Eu tenho uma relação de todos os discos de 78, muito inteiro, e todos os LPs. Gerson Filho foi o primeiro sanfoneiro a gravar no Brasil a sanfona de Oito Baixo. Inclusive, a primeira gravação, um disco de 78 rotações, foi Forró na Catingueira, e que do outro lado é Quadrilha na Cidade. E é até interessante fazer um registro e falar no título dessa música, Quadrilha na Cidade, porque a quadrilha, você sabe muito bem, é um papa da reconhecimento da cultura musical brasileira. Eu sou curioso. A quadrilha é uma dança de origem francesa, e quando ela chegou aqui no Brasil, na verdade, a quadrilha só se dançava nos clubes, era um pouco seletiva, né? Impostas por Dom Pedro I, né? Exatamente. Então, depois a quadrilha saiu, começou a levar para as praças, as fazendas também no campo. Então, foi nessa oportunidade, foi exatamente mostrando, vendo isso, que o Gerson Filho gravou essa segunda gravação dele. A primeira foi Forró na Catingueira, que é, ambas, porque foram as primeiras 78 rotações de Forró na Catingueira, e Quadrilha na Cidade, para mostrar a quadrilha na cidade, né? Que é tocada com os Forrós de Oito Baixo, naquela oportunidade, naquela época, você sabe muito bem que quem animava os Forrós Bodós, Forrós Bodós, os Forrós, era o Forrós de Oito Baixo. Nós não tínhamos a sanfona harmônica ainda, a sanfona chegando no Brasil, era mais um instrumento para a moça e para tocar sentada, e também o preço, ela não chegava muito aqui pelo Nordeste, e o Nordeste, que o Forró, Forrós Bodós é uma coisa originária do Nordeste, ele é animado com o Forrós de Oito Baixo. Primeiro o sanfoneiro a gravar um disco com sanfona de oito baixos, o fato, no entanto, não agradou a Luiz Gonzaga. Naquele mesmo ano, 1950, Gonzagão estava trazendo ao Rádio Carioca o velho Januário e o irmão Severino Januário, os dois também tocadores de folhe de oito baixos. A essa altura, Gerson Filho era considerado o rei dos oito baixos, e Luiz Gonzaga o rei do Baião. Sobre esse assunto, ouçam o que declarou Zé Batista quando visitou o programa da cantora Clemilda, Mulher de Gerson Filho. Só uma questão de registro, que isso vale a pena. Então, quando eu estive lá na rádio, que ela fazia um programa em Forró, no Asfalto, A PRP, né? A PRP, Raida, a PRP, que é do governo. Então, eu percebi que as gravações não apareciam nada sobre Luiz Gonzaga. Aí, eu perguntei a ela, por que vocês não tocam Luiz Gonzaga? Aí, ela me disse, é o seguinte, Luiz Gonzaga não toca aqui, não, porque houve um problema entre eu e Gerson e Luiz Gonzaga. Foi o seguinte, estava preparado um evento lá em São Paulo, aí apareceu o Trio Nordestino, estava Jackson Pandeiro e outros cantores, e o organizador, quer dizer, o anfitrião era Luiz Gonzaga. E não era preciso ninguém levar nenhum regional. O regional era local. Então, na hora de se apresentar, aí foi chamado Gerson Filho e Clemilda. Aí, Luiz Gonzaga disse, olha, você vai tocar sem regional. Aí, houve um certo atropelho, mas eles contornaram o problema. Porque a única pessoa, eu acho que do mundo, que pode se apresentar, se apresentava, sem regional, é Luiz Gonzaga. Então, aí foi justamente esse problema que houve entre Luiz Gonzaga, apesar de ter Luiz Gonzaga ter gravado uma música de Gerson Filho 3300, né? Que Gerson Filho gravou primeiro em 78 rotações na toda América, e depois ele gravou em 58 no LP Chamego. Quando Gerson Filho surgiu, ele aparece, inclusive, na capa de um dos discos, dos primeiros discos dele, como o Rei da Sanfona. E, ao mesmo tempo, Luiz Gonzaga, que também gravava na RCA, embora os dois depois fossem se encontrar, era chamado o Rei do Baião. E Luiz Gonzaga não admitia que, naquela época, existisse um outro rei relacionado com a música nordestina. Ele não admitia que ele, Rei do Baião, e que o Gerson Filho fosse o Rei dos Oito Baixos. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não, não sei não, não sei não. Inclusive, o Gerson Filho, ele usou muitos piceudônimos, né? Eu vou citar alguns que eu me lembro assim. Ele usou Zé Xodó, Baioninho e Seu Regional, Petinho e Seu Conjunto, Zé Mamé de Sua Gente Esquentada, Penedo, porque foi o lugar de origem dele nasceu, Zé Piatá, Baianão da Sanfona, Zé Raimundo de Caruaru, Zé Paraibano e Sua Sanfona, e Gerson e Seu Os Oito Baixos ainda tem o Zé Tatu, que não confundi com o Zé Tatu, que era um sanfoneiro que residia lá em Caruaru, que, inclusive, o Nildo faz até uma música em homenagem a ele, que Luiz Gonzaga gravou, Sanfoneiro Zé Tatu. Então, eu gostaria que você desse essa relação, Zé Batista, de pseudônimos que o Gerson Filho usava. Você quer que eu repita? Repita, por gentileza. Ah, então eu vou dizer, pausadamente, Zé Xodó, Baianinho e Seu Regional, Petinho e Seu Conjunto, Zé Mamé de Sua Gente Esquentada, Penedo, Zé Piatá, Baianão da Sanfona, Zé Raimundo de Caruaru, Zé Paraibano e Sua Sanfona, Gerson e Seus Oito Baixos, e Zé Tatu. E ele ainda usava naqueles discos da Toda América, dos 78 rotações, Gerson, Argolo, Filho. Agora, um caso interessante foi o seguinte, porque eu sou um cara meio desconfiado. Às vezes eu pergunto a uma pessoa, no caso, porque todas as minhas informações que eu estou dando têm credibilidade. Veja bem. Então, eu telefonei para a casa dele, para a casa de Gerson, e perguntei o nome do pai dele. Aí, Gerson, Argolo, Filho. O nome do seu pai? Henrique, Argolo, Filho. Aí eu disse, mas como é que pode? Aí eu perguntei, como é que pode? Se seu nome é Gerson, Filho, e seu nome é Henrique, Argolo, Filho. Aí foi aquela coisa, ele não soube explicar. Você pode acreditar que eu saí lá de Recife, fui para Sergipe, para pegar a carteira de identidade dele, para confirmar. Aí eu tirei uma cópia da identidade, porque se alguém um dia questionar, eu tenho isso como prova. Entendeu? Quer dizer que ele mesmo não soube explicar. Não, não soube, não. Por quê? E outra coisa, só um caso assim, os compositores antigamente, eles aumentavam de idade também, não é? É. Eu não sei, mas para servir o exército, no caso dele não foi, não. Porque Gerson, Filho, nasceu no dia 12 de maio de 1915, entendeu? E está sepultado no cemitério São João Batista, em Aracaju, entendeu? Cremilda, em duas entrevistas que eu fiz com ela, ela fala, inclusive, claro, ela fala do marido e fala também do sanfoneiro. E ela disse que ele, às vezes, era muito grosso, era muito bruto. Aí eu pergunto, qual foi a reação dele quando você pediu a carteira de identidade? Ah, não, ele dizia, é uma maior simplicidade. Não, tá certo, eu dou, não tem problema, não. Coisa e tal. Agora, o incrível, eu não sei se ele não queria me mostrar, mas os LPs dele só tinham três LPs. Aí eu pergunto, inclusive, eu levei até umas músicas gravadas que eu acho que nem se lembrava mais, porque tem músicas que saíram em 78 rotações que não saíram em LP. Tem muita coisa mesmo. É. Ele deixou 587 músicas gravadas, viu? Gravadas entre LP e 78? Entre LP e 78 rotações, é. Ele também gravou compacto, né? Gravou, eu tenho 10. Compacto na RCA. Na RCA. E da toda América eu não tenho conhecimento de nenhum. Porque na realidade, na toda América, ele gravou dois LPs de 12 polegadas, um de 10 e outro, que é aquele que você deve conhecer, cantado por Volta Seca. Isso. É a música do cangaço, né? Uma narração de Paulo Roberto. De Paulo Roberto, é, que esse cara era até médico. E os arranjos de Guil de Moraes. É. E o sanfoneiro era Gerson Filho, que cometeram um erro, nem não ter colocado o nome dele. Antônio Costa, continuando esse nosso tributo à memória do sanfoneiro Gerson Filho, no ano de seu centenário, também não podemos esquecer a grande contribuição do nosso amigo Zé Batista. Zé Batista Alves, um grande amigo, o maior pesquisador de Folha de Oito e Baixo, não é? Ele contribuiu muito para aquele trabalho que Anselmo e Leda Dias acabou de fazer, um trabalho maravilhoso. Ele fez uma pesquisa, gravou 480 espécies de toques de forró em Oito e Baixos. E uma das fontes principais foi Zé Batista Alves, lá de Recife. Ele tem, inclusive, todo o acervo de Gerson Filho. Todos os importantes tocadores de Oito e Baixo. Ele é o maior pesquisador de Folha de Oito e Baixo. No modo geral, o maior pesquisador. Um dos pesquisadores que eu digo que pesquisa só com a vontade mesmo de pesquisar. Infelizmente, ele não gosta de divulgar muitas coisas, não solta muitas coisas. Mas ele tem todo o acervo, não só de Gerson Filho, mas todos os grandes e importantes tocadores de Oito e Baixo do Brasil. E Luiz Gonzaga também. E ele chegou a fazer uma entrevista com Gerson Filho. Exato. E Gerson Filho era meio arredio, não é? Era difícil pegar entrevistas assim com Gerson Filho. E o Zé Batista Alves, ele fez essa entrevista, foi até na residência lá de Gerson Filho, em Aracaju. Ele fez uma entrevista de mais de três horas e guardou isso. É muito importante, é um documentário importantíssimo. Foram mais de três, quase quatro horas de entrevista e Gerson Filho estava muito à vontade, muito feliz, muito contente. Porque se dava muito bem com ele, muito disponível. Essa entrevista é um documento valiosíssimo. E desse documento histórico, destacamos mais um fragmento. Outra coisa, você também faz um programa com uma rádio de feijão, eu diria, rapaz, não é? Qual é o programa, não é? É, agora é a rádio, a pele e peça. A pele e peça. É, morro no atalto. Qual horário, professor? De 8 a 9, todo dia. Todo dia, não é? Pô, uma pergunta, para você, tem o maior camponeiro de 8 bares? O camponeiro de bares, o 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 bares. O bares, 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 o bares. É, morro danado. É, já que a gente vai arraiar ela a mulher dele. Eu tive a minha senhora. O bares, o bares, eu achava muito bem. Aí, né, a Pratinho. Pratinho, mas depois de você, a outra que vai ter tudo. Depois de você, tem o meu camponeiro que fica mais forte. Finalmente, daquela entrevista gravada por José Batista com Gerson Filho, em julho de 1989, ouçam mais este fragmento. O Chico Aníbal sempre era contratado a Marinho de Meio, e eu também. Ele era pobre, e eu falei com o Sr. Paulo, eu falei, ah, vai chamar o Chico Aníbal e não sei onde é mesmo, na Jair, por volta da Lagoa, e ele aceitou. Aí o Sr. Paulo, o Dr. Paulo, eu digo, isso aí eu entendo no livro, ou que é o cachê, que dizia o cachê de um. É, 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 o cachê de um. Inclusive, também tem outra quadrilha que é marcada por aquele rapaz que trabalha no programa de ciclamento. O Memória do Rádio, que estará de volta em seu horário habitual, das 22 horas, de segunda a sexta-feira, com reprise às 5 horas da manhã. Até lá. A Educadora apresentou Memória do Rádio.